Boa tarde fiel torcida, tamo junto, vai Corinthians. Bom, vamos falar aí de uma visita, né? Eh até que muito especial a nossa Arena Corinthians convidado pelo Duílio, tava ele o irmão, será? Sem clube, né? Um dos dos maiores artilheiros da Arena Corinthians, veio aí visitar o Veltimão, será? Será que tem alguma coisa a ver? Uns dizem muito difícil, outros acreditam que olha de repente dois mil e vinte e dois daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like que é extremamente importante eh venha conhecer nosso trabalho, nossos vídeos e vamos aí né? Trazer cada vez mais o Corinthians, lembrando que agora também temos nosso site é o www.marcaodafiel.com.br ou só digitar marcaodafiel.com.br você já cai em nosso site, tá ok? Fala com essa galera que tá escrevendo, uma galera gente boa, muitos canais também, muitos tem canais também no YouTube, páginas no Instagram, uma galera ligada no Corinthians, corintianos raízes que estão sua opinião firme, forte, detalhe, não temos, não somos fechados com ninguém, apenas com a Fiel e com Corinthians, dou a quem doer as críticas, se for necessário serão feitas, se merecer elogio, claro que também terão, isso é óbvio. Bom, e claro né, antes a gente começar a falar da notícia, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela nossa parceira OneXBet, OneXBet.com, é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. E aí, se você é pé quente, conhece de futebol, quer ganhar, fazer uma fezinha, ganhar uma grana, olha aí ó, OneXBet.com é o melhor local pra isso. E aí, hoje, hoje tem jogo aí, né, vamos ver se você conhece bem de futebol, tá acompanhando a série A e B do Campeonato Brasileiro, e os jogos da série B hoje às 16, 18 horas, desculpe, CRB e Vitória, e às 20 horas o Guarani recebe o Goiás em Campinas. É, jogos pela série B. E aí, vamos fazer uma aposta da série B hoje? Quem leva a melhor, CRB ou Vitória? Vitória lutando pra não cair pra série C, irreconhecível vitória da Bahia. É, e o Guarani de Campinas, né, ressurgindo das cinzas aí, ainda pensando, almejando, tentar chegar num G4, mas brigando ali, tá brigando o Guarani. E aí, quem leva a melhor? Guarani ou Goiás? Em Campinas? Quem você aposta? Quem vai ser o vencedor? Quem vai marcar o gol? Ah, Marquão, eu não sou muito ligado em futebol, gosto de NBA. Você vai lá e aposta no NBA. Faça uma aposta no Chicago, faça uma aposta no Lakers, no Minasota, vai lá, faz uma aposta no Santo Antônio Spurs. Quem você gostaria de ver? Quem? Quem é o seu maior jogador, Lebron James? E aí, ele vai arrebentar hoje? Vai lá, faça o seu comentário, faça a sua aposta e deixando a descrição do link aqui e com o nosso código promocional Marcão. Se você depositar vinte reais pra que você possa fazer apostas, você ganhará mais vinte, então você terá quarenta reais pra fazer as apostas da forma que você quiser. Pode apostar dez reais no futebol, dez reais NBA, dez reais em outro esporte, fica ao seu critério. Olha, eu quero apostar no campeonato português, quero apostar no campeonato espanhol. Todas as ligas estão lá. Então, você terá essa amplitude de chances de vitória, tá ok? E se ganhar, vai fazer churrasco? Comi do Marcão, né, pô? Já que você foi pé quente, foi pelo nosso link. Lembrando, o código promocional Marcão, link vai estar na descrição do vídeo. Se você depositar cinquenta reais, você terá cem. Se você for apostar cem, você ganhará duzentos. Você terá duzentos, então, pra apostar. Eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro, vai sair feliz, vai ser pé quente. onexbet.com. É isso aí, onexbet.com. É o parceiro aqui do canal do Marcão da Fiel. Um abraço ao pessoal da Onexbet. Parabéns pelo trabalho, é uma empresa mundialmente conhecida e aqui fazendo parte do nosso canal. Então, lembrando, hein? Código aqui no vídeo, né? A inscrição aqui no vídeo vai ter o código, o link, colocou o código lá, Marcão, você já ganha esse benefício, tá ok? E é isso aí, agora bora falar de Corinthians. Vamos lá. Onexbet.com. Bom, é, Corinthians ontem recebeu, né? Na vitória diante dos Santos, dois a zero. O time jogou bem, né? A gente tem que ser sincero. Goals de jogadores que realmente, olha, os deuses do futebol são incríveis, né? Goal de Jô e de Gabriel. Não apaga pra mim a campanha, apesar do que ele está em quarto lugar, que o Silvinho não é técnico pro Corinthians, tá? Vai muito mais pelas contratações, mesmo jogando poucos, quatro jogadores juntos, mas dois, três sempre estiveram jogando e fizeram muita diferença. Os adversários vêm escorregando e escorregando muito, né? Isso colocou o Corinthians numa situação cômoda no campeonato e teve algumas vitórias, claro, o time jogou bem, mas perde pontos, perde jogos chaves, jogos decisivos, é um time inércio, já provou que o Silvinho não tem condições de ser treinador. Onde vencemos o Santos? O Santos que realmente, pra mim, apesar do time ter jogado bem, é um dos piores Santos que eu já vi nos últimos 20, 30 anos, né? A gente que acompanha um bom tempo o futebol, realmente eu nunca vi um Santos tão fraco, assim que eu me lembre. Então o Corinthians teve chance de fazer um placar maior, o João Paulo pegou muito o goleiro do Santos, o que me surpreendeu do time adversário de forma surpreendente foi o Tardelli, né? Que pra mim era mais ex-jogador do que o João e eu me enganei, né? O Tardelli voltou bem aí, puxando contra-ataques, chamando a responsabilidade, tentando algo diferente. Mas o Corinthians, bem posicionado, ganhou o jogo 2x0, poderia ter feito mais, poderia sim, novamente provando que Renato não pode jogar de falso 9. Mas era jogo ontem, tipo, não precisa jogar com dois volantes, né? Jogar só com o Duqueiroz, por exemplo, e colocar um Adson ali, um Luan pra jogar. Ontem era jogo pra um cara desse, sabe? Se reencontrar. Mas eu não sou o treinador, né? Mas continuo no hashtag Fora Silvinho. E eu tenho certeza que, putz, cara, tomara que 2022 não tenhamos Silvinho como treinador. Ontem jogou bem. Parabéns, feliz pela vitória. Mas pegou um time completamente inércio, um time inofensivo, o time do Santos. Vamos ver agora quanto se ficará lá no Castelão. Bom, e aí? E a visita ilustre, Marcão? Quem que era? Ontem, Romero. É, Romero, é ele mesmo, Andio Romero, nosso Romero, tava aí, tava ontem na Arena Corinthians, a convite do presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, estava o Andio Romero e o Oscar Romero, e aí o Andio veio com uma bebezinha, eu acho que é a filha dele, visitando a Arena Corinthians, assistiu a partida Corinthians e Santos como convidados, será que, será que estão tentando estreitar laços? Eu acho difícil o Romero vir pro Corinthians com atual gestão, até porque o que fizeram com ele foi muita sacanagem, né? É, mas, né, mas, três pontinhos, mas, de novo, três pontinhos, no futebol tudo é possível, Romero tá sem clube, ele gosta do Corinthians, ele sempre deixou claro isso, foi prejudicado pela antiga gestão, sim, na sua renovação, até porque ele foi prometido uma coisa e não foi cumprida, encostaram o menino seis meses aí só treinando, impedindo de jogar e não o liberando, né, e dá com débitos com o jogador. Então, assim, pra mim o Romero foi muito prejudicado, craque, Romero não é, mas pra mim é um jogador que aprendeu a jogar com a camisa do Corinthians, não tem bola perdida, se entrega em campo, é raçudo, tem a nossa cara, tem o DNA do Corinthians, a torcida tem carinho pelo Romero, o Romero respeita a camisa do Corinthians, gosta da camisa do Corinthians, ama a camisa do Corinthians e assim, eu particularmente gostaria de ver Romero novamente no elenco do Corinthians, eu particularmente. Eu acho o Romero um jogador interessante pro elenco, sim. Dizem que os dois juntos, o Oscar e o Ângel se estragam, né, porque eles tentam jogar entre os dois, aí querem formar o timinho deles. Mas aqui no Corinthians eu acho que eles não tentariam isso, porque o Romero sabe que aqui a banda toca de outro jeito, né. Se pudesse, viu, só o Romero, legal, o Ângel, que já jogou aqui. Se vier os dois, tem que ter uma conversa muito séria. E aí, vocês querem jogar aqui? Aqui o jogo é assim, o Romero já sabe como é que é, o Ângel já sabe, viu, Oscar. Aqui vocês não vão se sentir donos do time, não. Não estou dizendo também que já há negociação, estou dizendo se acaso houvesse negociação. Mas acendeu, né, uma chaminha aí de interrogação, porque, vamos ser sinceros, do nada, convite pra assistir o jogo no camarote, presidência, diretores, todos lá. Um jogador que saiu, né, pela porta dos fundos, porque a diretoria o empurrou pra porta dos fundos. Não foi a atitude do Romero, né. E o Romero é um jogador multicampeão pelo Corinthians, sempre foi muito disciplinado, quando foi pro banco ficou de boa, sempre que entrou tentou dar o seu melhor, nem sempre, né, teve grandes partidas, mas sempre tentou dar o seu melhor. Então, assim, é um jogador que pra elenco do Corinthians, pra pensar numa variação tática, eu traria, traria, realmente traria, tá, porque se eu tenho um Romero no time, por exemplo, eu posso reviver o lado esquerdo, como era antes, né, mesmo que o lateral suba, eu tenho o Romero pra ajudar, né, isso quando o Romero não for até a linha de fundo. E compensa ter. Eu acho legal, acho legal sim. Ter o mosquito de um lado, o Romero do outro, pô, legal. Mesmo que você tenha GP, que você tenha Adson, que você tem William, são jogadores técnicos, é diferente do Romero e do mosquito, são mais jogadores de força, de raça, né, de imposição física, de buscar uma velocidade, de tentar dividir a bola, ganhá-la a todo custo, é diferente do GP do William e do Adson, por exemplo, são jogadores habilidosos, que resolvem na parte técnica, mas daria, né, mais um leque de opções pro treinador de 2022, que eu espero que não seja o seu Vinho. E o Oscar, se ele viesse, o Oscar, eu vi muitos jogos dele e eu achei, assim, tecnicamente melhor que o Romero. Ele é mais técnico que o Romero. O Oscar é mais técnico que o Angel. O Angel eu acho mais constante, ele é mais presente no jogo, né? Ele é aquele cara que você percebe, você vê ele na partida, brigando, mordendo, arrumando confusão, sabe, me mordendo no lateral, voltando pra cobrir. O Oscar já é aquele cara mais cadenciado e tal. É mais meia mesmo, né, mais clássico. Ele tecnicamente era melhor que o Romero. Mas, no final, os dois se equivalem, tá? Porque o Romero tem essa entrega dele que é absurda, absurda a entrega do Romero. Então, assim, ao meu ver, seria uma boa. E a sua, a sua opinião? Não estou dizendo que tem que tem negociação aí, por favor. Vou repetir. Não há negociação, pelo menos que eu saiba. Mas, que acendeu uma chama de curiosidade, acendeu. Nada de graça nessa vida, gente. Ainda mais no meio do futebol. Presidente, abandões, jogador do clube pra assistir partida, jogador sem contrato, ainda no ápice da carreira. E o jogador sempre deixando claro que gosta muito do Corinthians. Olha, não sei não, hein? Mas, eu pergunto pra você, corintiano. Você contrataria Andio Romero? Você, fiel, contrataria Andio Romero e Oscar Romero para reforços do Corinthians em 2022? Se sim, por que você contrataria? E se não, também o porquê? Qual o motivo que te faz a não levar essa contratação? Ou te leva a esta contratação? O que que vocês acham? Romero tem espaço no elenco do Corinthians? No time eu acho hoje meio difícil, mas no elenco sim. E na sua opinião? Ele tem espaço? Vale a pena? É tido como um bom reforço? Eu acho que é. Volta principalmente o Andio, porque ele faz várias posições. Ele pode jogar de falso centroavante, ele joga corrente pela esquerda e cai pelo lado direito. Ele é multifuncional. Ele volta pra cobrir o lateral, ele faz marcação, ele fecha, ele faz um quarto de meio campo fechando ali pra ninguém passar. Então, assim, ele é muito, muito, muito útil, né? Ele não tem bola perdida com o Andio Romero. Então, eu acho que seria muito legal se o Corinthians pudesse trazê-lo de volta. Não uma negociação, mas que acendeu a chama da especulação? Ah, isso acendeu. E da curiosidade também. E você, fiel, qual a sua opinião? Romero, outro tirou na arena, assistiu o jogo, quase coisa, coisa e tal. Você acha que tem água nessa caneca ou não? O que vocês acham? Deixe sua opinião. Tem alguma coisa a ver, não tem? E se tiver, vale a pena? Não tem, também não quero que tenha. Expandem sua opinião, tá ok? E é isso aí. À noite temos live pra falar muito de Corinthians e conto com a sua presença também. Tamo junto, fiel! E vai, Corinthians! Valeu!